O mês de junho é caracterizado por danças, comidas típicas, bandeirinhas, quadrilhas, bingos, enfim. São registrados muitos festejos caipiras. A temporada das festas juninas começa neste final de semana. A APAI de Mojimirim vai promover a tradicional festa junina nesta sexta-feira, sábado e domingo, na sede da entidade, a partir das sete e meia da noite. A APAI fica à Avenida Jacareí, 585, ao lado do tiro de guerra. A APAI, por meio da Secretaria de Educação, vai promover o primeiro arraiá das escolas municipais no Espaço Cidadão. O evento será sábado, a partir das duas horas da tarde. Haverá distribuição de pipoca e algodão doce de graça e também brinquedos gratuitos. 19 escolas municipais vão se apresentar. Serão 26 coreografias. O SECOM de Mojimirim promove também, neste final de semana, o show de prêmios da entidade. Será domingo, dia 14, às duas da tarde. O SECOM fica à Rua Chile, 220, na Vila Universitária. E nas telonas... O Jurassic Park, localizado na Ilha Nublar, enfim, está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela Dra. Clare passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, logo se tornando uma grande ameaça para a existência humana. Nos cinemas, também entram em cartaz os filmes. Os dramas, a lição e quase samba, as comédias, deixa rolar e retorna a Itaca, além da comédia romântica, sob o mesmo céu. Os destaques culturais na cidade de Mojiguassu são para as apresentações de dança Sol Noite de Gala 2015, no sábado e domingo, às sete e meia da noite, no Teatro Tupéque. Os ingressos custam R$ 40,00, antecipado custa R$ 20,00. A APAI de Mojiguassu promove o Bazar Solidário MM Martã. São produtos de casa, mesa e banho, com descontos de até 50%. Parte da renda é destinada à APAI. Será sábado, dia 13 de junho, das nove e meia da manhã às nove e meia da noite, na sede da entidade, a Avenida Padre Jaime, número 1082, no Planalto Verde, em Mojiguassu. Música